Ailton Krenak é um desses personagens únicos na história da vida brasileira contemporânea. Ele é um índio, Krenak, de origem, mas que viveu fora da aldeia e que hoje ele é um porta-voz das causas indígenas, dos direitos indígenas, não só os direitos políticos, mas os direitos culturais e da cultura indígena, de diversos povos, não apenas dos Krenak. Honrar essa dádiva da vida é viver com o coração aberto. Ailton Krenak, O Sonho da Pedra, é um filme que acompanha a trajetória desse líder indígena, desse pensador brasileiro, desse filósofo, de suas diferentes facetas, de seus diferentes momentos. Ele é um elemento de ligação entre o mundo não-índio e os índios. O seu pensamento, ele soube traduzir muito bem isso. A gente tem que questionar e perguntar a serviço de quem que nós continuamos a perpetuar práticas coloniais ou colonizadoras de relação. Atenção Obrigado.